Eu sei que vou ficar bem Eres tu, defendo, eu preciso da sua luz Quero ver, pois eres um mentor Eres tu, defendo, com esforço por triunfar A tua olhar, como é que ele come Aunque faça intenso Não quero o momento Vibrando, contenta É muito simples o que sou, é o que ve E te farei dizer que vale a pena Oh, yeah Que faremos o que deseas As palavras todas as que deseas